Então, para fazer uma negociação, você precisa conhecer como é que o pessoal negocia aí fora, como são os termos normais de comércio. Então, também a gente vai falar no curso sobre os incoterms. O último incoterm, esses incoterms são o termo de comércio exterior, eles são revisados a cada 10 anos e evolui aí a questão dos negócios internacionais, tem a questão da tecnologia e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho dos incoterms, o que está por trás dele, responsabilidades, os mais utilizados, o que existem, mas na prática no Brasil não funciona. Então, daquela linha que a gente já conectou contigo. com vocês, né? Então, o primeiro, o segundo modo, ou até um pouquinho o terceiro, é nivelamento. A pessoa tem o mínimo de conhecimento básico para poder tocar o projeto e saber onde procurar informação, caso precise. Tá bom? Aqui uma perguntinha do pessoal. O Juscelio perguntou, né? O MEI, que é o microcompreendedor individual, né? Pode fazer importação. É necessário radar? Qual a mesma opção? Não pode estar pela MEI ou pessoal física? Opa! Juscelio tem um monte de dúvida boa. Isso vai estar contemplado no curso, né? Um pouco disso tudo. E a gente vai falar um pouquinho, enquanto a gente tratar aqui dessas questões aqui, tipos de importação. E também, na questão do planejamento, a gente vai falar um pouquinho do radar. Porque o radar, para quem não conhece, é o registro para quem quer fazer importação. Ou seja, a condição para quem quer fazer importação, onde ela vai regular e formal, é o radar. Tem algumas modalidades de importação, tipo a simplificada, que não precisa de radar. Mas as outras precisam, tá? A gente vai trabalhar isso no curso. Respondendo a pergunta do Juscelio, né? Se a microempresa pode importar o MEI? Sim, o MEI pode importar. Tem até um radar que foi feito, que é chamado radar expresso, expresso, que é com perfil do muito empreendedor individual, o MEI. Você pode importar, a cada seis meses, até 50 mil dólares e se cadastrar com o MEI e estar no radar com os 50 mil dólares. Então, é isso que dá para fazer. Um radar fácil de tirar e o MEI pode importar. O que a gente fala, com essa importação, a gente conhece o negócio. É que o MEI, tem o MEI de valor, fatura muito. Ele pode faturar até 84 mil reais por ano o MEI, tá certo? Então, ele pode até importar bastante, mas ele precisa se preocupar com o mercado interno, que se ultrapassar esse volume de venda no mercado interno, ele tem penalidades, tem multas e tudo mais. Então, ele tem que pensar no negócio como um todo. Se a expectativa dele é trabalhar com mais de 84 mil reais por mês, desculpa, por ano, 84 mil reais por ano, e quer importar para poder reabilizar esse negócio, talvez vale a pena já abrir a empresa como uma empresa normal, porque rapidamente falta passar esse limite, né? E também o Jusceli perguntou se vale a pena importar pelo MEI ou pessoa física. Pessoa física, isso já que a gente coloca no curso, é só para uso pessoal. Então, não existe importação pessoal física para revenda. Então, ou você abre com o MEI, com a empresa normal, aí tem a questão, talvez, com respeito a quanto você espera faturar no mercado interno. Se a tua expectativa for faturar mais de 84 mil reais por ano, então já abre com a empresa normal, tá? Mas se a expectativa é menos do que isso, e é para revenda, a empresa MEI cadastra como importadora, tem um radar específico para isso, e é muito rápido e funciona bem, né? Quem aqui tem o Bernardo, né? Pergunta se a dinâmica do curso, né? Se vai ser aulas ao vivo, se vai ter a gravação, se vai ter material para a leitura. Sim, Bernardo, o curso está pautado, aí, na verdade, são... Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, para a pergunta do Bernardo, né? Aqui são seis módulos, e cada módulo a gente trabalha com os temas aqui, então ela tem a fase. E, então, tem a aula gravada, tem os slides, e tem material de suporte, tem perguntas, tem fóruns, está bem estruturado, tá certo? E também vão pegar umas aulas ao vivo, para tirar umas dúvidas do pessoal, se houver, tá certo? O bom que eu vejo aqui do curso, que é a de educação à distância, que o pessoal pode fazer quando tiver disponibilidade, fica gravado, quer dizer, a pessoa pode rever o material aí, quantas vezes for necessário, os vídeos, tá? E é um curso rápido. Então, em três meses, você tem informação aí, para poder viabilizar, tá bom? André, essa é a Camila que notou aqui, faturamento 84 mil bruto, exato. O MEI, que é o Meio Criador Individual, que é um tipo de empresa, que é individual, ele só pode faturar R$ 34 mil por ano, tá certo? Tá bem? Vamos lá. Então, o curso está, não porque eu sou o coordenador, mas está muito bem estruturado, pessoal. Quem fizer, não vai se arrepender. Vamos lá um pouquinho. Então, um pouco aí do dropshipping, que o pessoal fala muito, mas pouca gente conhece. Um pouco dos incroterms. Tá certo? Um pouco dos modais de transporte. Então, o pessoal usa aí muito o marítimo, mais por experiência. Mas existem outras modalidades. A gente vai dizer para vocês como vale a pena usar uma, como vale a pena usar o outro. Tem algumas variáveis que você tem que considerar quando você faz aí o cálculo. Tem a questão do valor do frete. Mas tem também a questão da urgência. Porque, como exemplo, a gente até coloca lá no slide, no curso, o transporte da China para o Brasil, em torno de 35, 40 dias de transporte. E o transporte aéreo, você faz isso aí, o transporte da China para o Brasil aéreo, você faz três dias, está aqui no Brasil. Então, você pode pegar um produto, despachar uma segunda-feira, e está aqui na quarta e já está colocando para venda na quinta-feira, sexta-feira. Tá certo? Só que, se eu optar pelo marítimo, você tem que esperar 40 dias para poder ter tudo disponível. Nesse período, se você usar o aéreo, você pode ter uma revenda aí, já talvez uma sete ou outro revenda já. Ele entrou, vendeu, comprou, entrou, vendeu, e o marítimo vai ter que esperar todo esse tempo de viagem. Mas a questão do modal de transporte, da escolha, tem várias variáveis, então você tem que finalizar. Então, 80% do transporte, da importação, é feito através do marítimo. Mas tem outras variáveis que você tem que considerar para poder fazer a escolha. A melhor importação. Vamos ver aqui, algumas perguntas do pessoal. O Luiz perguntou, quero trazer bebida alcoólica. Terei que criar meios na Anvisa? A importação, chegou no Brasil, também explica, você entra no portal, ou entra no Seus Comex, quando colocar o código do produto, vai aparecer as exigências. Produto que no Brasil, brasileiro, que tem lá o registro, pode ser na Anvisa, pode ser de método e demais, o produto importado tem que ter o registro. Então, não vai ter como fugir disso aí. Se a bebida alcoólica terei que ter o registro na Anvisa, todo produto que tem, se é vendido no Brasil mediante autorização, tem que ter autorização. Pode ser da Anvisa, de método, a bebida não tem certeza se é Anvisa, se é Ministério da Saúde, enfim, mas tem que ter aí a aprovação.